Olá meus jovens, dois anos sem outubro, estão preparados para o estubro Meia entrada Meu ingresso esqueci de comprar, mas o câmbio estava a vir me salvar Traje tirante, chapéu, caneca, meu rim direito vendi pra pagar Meu ingresso esqueci de comprar, mas o câmbio estava a vir me salvar Traje tirante, chapéu, caneca, meu rim direito vendi pra pagar Visão embaçada, frida trajada, nem oito segundos bati o record de tulipa secada Visão embaçada, frida trajada, nem oito segundos bati o record de tulipa secada Caralho, é da canimba B Outubro vai te viciar, em Blumenau certeza vai querer morar Do pavilhão nunca mais vai querer sair, outubro 19 dias sem dormir Outubro vai te viciar, em Blumenau certeza vai querer morar Do pavilhão nunca mais vai querer sair, outubro 19 dias sem dormir Meia entrada Meu ingresso esqueci de comprar, mas o câmbio estava a vir me salvar Traje tirante, chapéu, caneca, meu rim direito vendi pra pagar Meu ingresso esqueci de comprar, mas o câmbio estava a vir me salvar Traje tirante, chapéu, caneca, meu rim direito vendi pra pagar É o Ziggy Zaggy 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 Quero ver bebê, quero ver bebê É o Ziggy Zaggy 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 É o Fritz Visão embaçada, frida trajada, nem oito segundos bati o record de tulipa secada Otober vai te viciar, em Blumenau certeza vai querer morar Do pavilhão nunca mais vai querer sair, outubro 19 dias sem dormir Outubro vai te viciar, em Blumenau certeza vai querer morar Do pavilhão nunca mais vai querer sair, outubro 19 dias sem dormir Outubro vai te viciar, em Blumenau certeza vai querer morar Do pavilhão nunca mais vai querer sair, outubro 19 dias sem dormir Outubro vai te viciar, em Blumenau certeza vai querer morar Do pavilhão nunca mais vai querer sair, outubro 19 dias sem dormir Meio entrar Obro 19 dias sem dormir Otober vai te viciar, em Blumenaueras Si Zaggy 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 Do pavilhão nunca mais vai querer sair